Tô aqui de volta, Aventura, porque faltam 15 dias para o American Crime Games. E como vocês já sabem, eu tô me preparando para mostrar esse campeonato de CrossFit pra vocês aí de casa e ainda, é claro, me desafiar competindo entre os atletas. Agora chegou a vez de compartilhar com vocês também as dicas para realizar um exercício que ajudem muito no condicionamento de quem treina CrossFit. É a corrida. Acompanhe. Quando se fala em CrossFit, é muito fácil vir à mente as pessoas levantando peso pra cima da cabeça, não é mesmo? Eu tenho certeza que vocês de casa já pensam nisso, mas eu posso dizer com propriedade pra uma pessoa que já treina que não é bem assim, gente. No Cross, não é só levantamento de peso, como também tem muitos exercícios aeróbicos que movimentam o corpo, como pular corda, como também pedalar e, é claro, correr. Por falar em corrida, uma das provas mais aguardadas do American Crime Games é a corrida. É a primeira. E sabe onde? Aqui no Rei Pelé. É isso mesmo, meu povo. É por isso que eu estou aqui no Rei Pelé, nesse estágio maravilhoso, pra provar pra você que o Cross e a corrida estão assim, ó, lado a lado. E como essa preparação pode ficar ainda melhor com vocês acompanhando, vem comigo! E quem vai nos dar dicas preciosas de como arrasar no cardio e na corrida aliada ao CrossFit, é ele, que já é atleta de CrossFit há muito tempo, é também coach, personal trainer e educador físico, Carlos Daniel. Tudo certo. Tudo certo, Carlinhos. Conta pra gente mais sobre como funciona realmente um treino de cardio e como ele está atrelado e qual a importância dele dentro do CrossFit. Certo, mas a gente tem dois tipos de treino de corrida, né? Tem um treino mais longo e o treino intervalado. O treino mais longo a gente equivale a uns 3, 4 quilômetros, uma corrida mais comprida, que dura mais ou menos de 30 a 1 hora. E a gente tem um intervalado que é o que a gente mais usa durante um treino de Cross. Que aí no caso a gente vai de em torno de 20 a 30 minutos de treino com intervalos de descanso. Quando a gente faz o treino de corrida, a gente melhora a nossa respiração, melhora o nosso condicionamento cardiovascular. Treino de Cross, a gente precisa bastante ter essa respiração em dia pra gente conseguir ter um desenvolvimento melhor. E agora a pergunta de milhões. Quais são as dicas pra quem quer ter melhor resistência na prova de corrida aqui do American Crime Games? Tomás, a gente tem praticamente duas semanas, né, pra agora pro América. Então, a primeira dica que eu dou é começar agora, tá? Fazer esses tiros, começar com a distância mais curta e ir aumentando de acordo com o que você for sentindo no seu limite, né? A segunda dica que eu dou é se hidratar, alongar, descansar bastante, que é um dos fatores importantes pra gente ter um melhor desenvolvimento durante as corridas. E do terceiro é se divertir, gostar de correr. Começa agora que a gente vai se divertindo junto. E pra finalizar, a galera que tá me assistindo aí, você, minha amiga, meu amigo, que nunca correu, qual é aquela dica pra quem quer começar agora, Carlos? Então, começa sempre caminhando, né? Respeitando o seu condicionamento, começa caminhando, decorrer com o tempo, quando você for ganhando condicionamento, você vai trotando, vai correndo, e sempre querendo se desafiar e respeitar o seu limpo. Dicas anotadas, quero ver como você vai se sair agora. Então, na prova, são nove voltas, e a primeira delas é tentar fazer no menor tempo possível. Minha gente, são mais de 400 metros, Carlos. Meu Deus do céu, American Crime Game. Aí, vamos nós. Minha gente, são mais de 400 metros. Se uma volta já foi desse jeito, imagine nove, minha gente. Meu Deus do céu. Ai, tô morta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.